Bom, da graça do eterno, El Shaddai esteve em cara coração, é um prazer estar aqui com vocês nesse clima da serra, onde mil coisas acontecem aqui, onde tem a tranquilidade, aquela paz, sentindo o cheiro da natureza, escutando a canção dos ventos, é o que falta nesse mundo, nesse mundo, no Riacho de Janeiro, e o barulho das águas, da cachoeira, isso tudo o homem sente essa paz, quando a pessoa chega na serra, ou chega em umas montanhas, vai curtir o vento, vai curtir as águas, e aqui na serra é assim, tranquilidade, maravilhosa, o show do vento, as canções dos pássaros, e a canção da natureza, essa é a paz, e no momento, eu tenho aqui na serra, então pra você que está do outro lado, um dia quer entrar em contato aqui na serra, quer conhecer esse lugar, pode entrar em contato comigo aí, aqui embaixo, só dá um toque, a gente faz um turismo, aqui nesse lugar estranho, esse lugar, que muita gente conhece a história, aqui no Rio da Serra, vem comigo, vem, você vai curtir, vai entender porque a natureza tem os seus poderes. Então, vamos lá, vamos lá.